Hoje no aniversário de 73 anos do município de Edeia foram anunciadas obras importantes. E ao nosso lado o secretário municipal de obras, Leonardo Esteves, que vai falar a respeito dessas obras anunciadas tão relevantes aqui para a Edeia. Leonardo, que bom poder recebê-lo aqui na Goiás TV. Cristian, é uma satisfação para nós estarmos aqui no dia que comemora o aniversário de Edeia, falando sobre esses dois contratos que foram assinados hoje aqui nesse evento. Um deles é a construção do SAMU, para a gente atender melhor a necessidade da população quando necessitado um serviço de atendimento móvel de urgência e emergência no nosso município. A outra obra é a pavimentação de duas ruas lá no setor Sol Nascente, onde nós vamos possibilitar a infraestrutura necessária para a construção de 28 unidades habitacionais para a população que mais necessita desse benefício. Para nós é uma satisfação assinar esse contrato hoje, já está autorizado as duas obras no nosso município. Leonardo, você é engenheiro e Edeia é um grande município, extremamente próspero. Como é que tem sido o planejamento das obras aqui da cidade? Nós estamos planejando diversas obras, tem sido intenso esse trabalho. Foram as duas primeiras tomadas de preços que foram assinados os contratos hoje, mas a gente tem cerca de 40 projetos na nossa pauta sendo planejados. Alguns que a população espera com grande expectativa, como a Praça da Rodoviária, como a extensão da Avenida Dom Pedro II, alguns projetos que já estão concluídos, prestes a serem licitados e a gente tem planejado o que há de melhor para o nosso município. Nosso pensamento é no sentido de prover aquela infraestrutura que às vezes falta, oferecer um espaço mais adequado em algum prédio da saúde, em algum prédio da educação, escola de período integral, vários projetos que nós temos em pauta para completar o que precisa na nossa cidade. E como é que tem sido o prefeito Vaguinho o apoio na sua secretaria? Indistinto o apoio do Vaguinho na nossa secretaria, ele está lá todos os dias, mais de uma vez no dia, dando o apoio necessário, cobrando o que for necessário para que a gente possa dar toda a condição necessária para as nossas obras avançarem na cidade. Nós gostaríamos de parabenizar toda a população edense, para nós é uma satisfação poder trabalhar um pouquinho pelo povo de ideia. O que nós fazemos não é por nós, nós fazemos pelo povo, para ajudar cada um. Então, nesse dia, nós só podemos dizer isso. Parabéns e felicidades a todos nós.